É confidencial, está aguardado a sete chaves no Banco de Portugal. A divulgação é um pedido de várias famílias políticas. A TVI teve acesso ao contrato de compra e venda do novo banco. Um documento extenso, mas que logo ao início surpreende. O dono do novo banco é a Lone Star. Este é um dado dado como certo. O que lemos aqui é que a 31 de março de 2017 foi celebrado o contrato entre o Fundo de Resolução e a Nani Holdings. O primeiro manteve 25%, o segundo adquiriu 75% do novo banco. A Nani Holdings, adquirente, é detida a 100% pelo Lone Star Fund no Luxemburgo. Este, por sua vez, tem como maior acionista a Nani Super Holding, com sede no Paraíso Fiscal das Bermudas. E esta é detida por uma diversidade de fundos geridos pela americana Lone Star, dona indireta do novo banco. O mesmo é dizer que será difícil fazer o percurso inverso até à responsabilização e chegar a quem tem de pagar ou devolver, seja o que for. Por exemplo, no cenário hipotético, dá aguardada auditoria ao novo banco revelar fraude ou erro grosseiro na alienação de ativos. Ao desbarato, a Nani Holdings, adquirente formal do novo banco, segundo o contrato, não tem meios. Está a negativos. Segundo o relatório financeiro, a que a TVI teve acesso, teve um prejuízo de um milhão de euros. Dinheiro que presumivelmente serviu para uma injeção no novo banco, a quando da compra. A Nani Holdings foi criada exclusivamente para a compra do novo banco. Cabe à banca fazer exatamente o mesmo que cabe a cada uma das pessoas que esteve aqui à frente a explicar, que é reinventar-se. E é reorganizar a sua estrutura para conseguir dar resposta a estes diferentes setores, a estes diferentes canais e a estas diferentes soluções. A Nani Holdings